E aí galera, beleza? Faz tempo que eu não gravo vídeo assim, até porque não tem valido muito a pena, mas eu decidi fazer esse vlogzinho da última compra que eu fiz no AliExpress, que foi essa arminha de Nerf aqui, cara. Eu achei muito interessante até pelo preço, ela custou 45 reais, né? E aí eu comprei por curiosidade mesmo, para ver se funciona, né? E será que funciona? Será que é legal? Esse vídeo aqui eu vou fazer para mostrar o alcance dela, a força, né? Como é que é o funcionamento dela, como é que carrega e o tipo de balinha que ela usa é muito semelhante àquelas balinhas daquelas armas Nerfs, né? Só que, obviamente, ela não é um produto Nerf original, tá? Isso aqui foi comprado no AliExpress, aí já tem algumas que eu já coloquei no tambor do revólver, né? E elas são um pouquinho menores, tá? Elas são bem específicas para esse revólver aqui. O que me preocupa é que eu acho que isso aqui não vai, a gente não vai conseguir achar em lojas assim para comprar. Talvez só no próprio AliExpress mesmo, então tem que evitar perder aí durante as brincadeiras. Mas então vamos testar a arminha aqui, né? Vamos ver como é que ela funciona. Então, o primeiro teste que eu queria fazer é o teste de alcance, tá? Eu quero ver se, atirando a partir daqui, Aqui, a Nerfzinha vai conseguir atingir ali pelo menos o portão, né? Tem aqui aproximadamente uns 8 a 10 metros, né? De distância. Então, para atirar você tem sempre que puxar o cão para trás. Legal que o tambor gira quando você faz isso. É muito parecido com o funcionamento de um revólver de verdade, né? E aí, você atira, puxando sempre o cão para trás, né? Então, vamos ver se ela consegue atingir ali o portão. É, chegou no portão, porém, já foi caindo no chão. Deixa eu ver se apontando um pouco mais para cima. Três. Quatro. Cinco. Seis. E... Acabou. Então, como vocês podem ver aqui, Eu acho que eu já perdi uma. As Nerfzinhas ficaram todas aqui. Chegaram a encostar no portão, Porém, já perdendo bastante força. Então, eu acho que o alcance máximo dela é esse mesmo aí. De oito a dez metros aí. E o último, cara, Que eu pensei que eu tinha perdido, Tá... Tá aqui, meu irmão. Porra. É muito fácil perder isso aqui. Tem que ter muito cuidado. Durante as brincadeiras, É quase a certeza que as crianças vão perder, né? Essas balinhas, então... Olha aqui. Peguei de volta. Isso aqui é muito pequenininho, E eu não sei Se vende de fato no AliExpress. Vou até procurar depois. E aí, para recarregar, O legal é que o funcionamento é bem parecido com o de um revólver de verdade. Você... Bota a trava para frente, ele abre. Tá? E aí, você aperta esse pininho aqui para tirar o... Tambor. Tirou o tambor, né? Tem que colocar Uma Nerfzinha De cada vez. É por isso que eu acho Que isso aqui, para uma criança pequena, É quase certeza que vai quebrar, cara. Eu não aconselho muito para uma criança, assim, de Dez, sei lá, dez, doze anos. Talvez o moleque, já adolescente, Vai gostar de brincar disso aqui, né? Se for para uma criança, Sempre com o auxílio de um adulto, Na hora de recarregar, Porque os mecanismos aqui são um pouco frágeis, né? Até pelo preço, é um brinquedo bem frágil, sabe? Uns plásticos, assim, de baixa qualidade. Mas é bem divertido, né? Se for entregar na mão de criança pequena, Sempre bom Está auxiliando aí para ela não quebrar o brinquedo rapidamente. Aí botou o tambor de volta, Fechou, travou, Dá uma giradinha aqui para encaixar direitinho, E está pronto para Brincar novamente. Vamos fazer aqui uma série de cinco disparos, Seis disparos. Descarregar o revólver no vidro do Celtinha. Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto tiro E aí Recarregar de novo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Como eu disse, é um brinquedinho bem legal. Um pouco frágil, tem que tomar um pouquinho de cuidado, Se quiser que dure muito na mão de criança. Está sempre supervisionando aí as brincadeiras. Ele não tem um disparo muito forte, ele não machuca, tá? Apesar do funcionamento dele ser bastante parecido com o de um revólver de verdade, Mas, obviamente, até pela aparência dele, Você jamais vai confundir isso aqui na rua com um revólver de verdade. Convenhamos, né? E as Nerfzinhas não machucam na pele, tá? O impacto delas, Apesar de fazer um barulho ali no vidro do carro, Mas o impacto delas não machuca. Quem já brincou de Nerf, Sabe do que eu estou falando, né? É bem similar ao material, Na verdade, é o mesmo material das Nerfs originais. É isso aí, galera. Deixa o like, Compartilha o vídeo, E se inscreve no canal Para acompanhar aí os conteúdos da gente. Beleza? Valeu, falou, até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança